Oi meninas, chegamos então à sequência de exercícios avançados, segue a mesma linha da série anterior, mas um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais de força, um pouquinho mais de flexibilidade vai exigir de vocês, um pouquinho mais de cuidado também para não se machucar, mas fora isso, dá para fazer. A sequência de exercícios avançados, ela trabalha mais profundamente o fortalecimento da coluna, do abdômen e das pernas, então não é indicado para quem está com problemas, foi o que foi tratado na primeira sequência e na segunda sequência. A sequência avançada já vai fortalecer a musculatura para evitar que os problemas retornem ou que apareçam, então daí a necessidade de ter feito com cuidado e com atenção. Assumindo uma postura então, com as mãos no chão, joelhos no chão, pés apoiados, arma os dedos dos pés, abre bem os dedos das mãos, senta no quadril, escorrega as mãos um pouquinho para frente, sem perder o apoio da mão inteira, roda os ombros para fora, crescendo o pescoço, inspira, e na expiração levanta o quadril, ainda que na pontinha do pé, mantenha os joelhos dobrados até a coluna alongar, e depois estica as pernas o tanto quanto possível. Fica de 10 a 15 respirações, depois volta e descansa um pouquinho. Então, para o segundo exercício, a gente vai sair da mesma posição do exercício anterior. Mãos no chão, joelhos no chão e pés no chão. Só que em vez das mãos irem para frente, agora os pés é que vão mais para trás, de modo que você fique em uma posição como se fosse de flexão. Se isso aqui for demais, põe os joelhos no chão, mas lembra de manter sempre o teu abdômen recolhido, firmeza. A ideia é inspirar, olhar um pouquinho para frente, alongando o pescoço, e expirar, descer suavemente até o chão. Não deixa os ombros fecharem aqui nas orelhas, mantém sempre uma abertura. Então a mesma coisa poderia ser feita sem os joelhos no chão. Perna bem firme, abdômen firme, inspira e expira. Vai e volta também 10 vezes. Descansa. Para o terceiro exercício, a gente vai sair da mesma posição, só que logo em seguida a gente vai para o chão, que é preciso começar deitado. Pode deitar com tranquilidade. Tenta esmagar essa região da bacia no chão e esticar as pernas bem para trás. Bem firmes as pernas. Uma ligeira pressão das mãos aqui, inspira. Tenta levantar gentilmente o peito do chão. Primeiro. Se a coluna não incomodar, aí você pode inspirar, tentar ir um pouquinho mais. Se tiver tudo ok, então você estica os braços completamente. E aí, fica um pouquinho, depois volta e descansa. Então, gente, notem bem como essas três sequências, elas têm uma lógica entre elas. Uma prepara o caminho para a outra. Procure praticar sempre com atenção. Uma vez por dia basta, mas mais vezes também não prejudica. Então, atenção na respiração, atenção no que o seu corpo diz para você. Um abração, até mais.